E aí, estamos voltando com mais uma dinâmica para você que é professor, professora e quer receber os seus alunos de forma diferente. Seja retorno de férias, retorno de intervalo, retorno da próxima semana, ou quem sabe você quer utilizar num evento para recepcionar as suas crianças. Há vários vídeos na internet bem bacanas em relação a isso e eu vou trazer alguns exemplos para você dinamizar aí na sua escola com as suas crianças. Aqui nós vemos um primeiro vídeo onde a professora colocou três símbolos na parede. Um é o coração, o outro duas mãozinhas e um da música. Quando a criança aperta o coração, ela dá um abraço na criança. Quando aperta das mãozinhas, bate as mãos e quando aperta a musiquinha, faz uma dancinha. Então, olha só como é legal receber os alunos de forma diferente. Há outro vídeo que a professora colocou quatro figuras na parede. Cada uma dessas figuras correspondia a uma forma de recepção dos alunos. Olha aí, olha que bonitinho. E esse aqui do Japão que a professora colocou quatro símbolos e cada um escolhia o jeito que seria recepcionado. Tem o coraçãozinho que dá um abraço, a mãozinha que bate ali na mão uma da outra, tem também o aperto de mão e o soquinho. Então, o aluno escolhe qual o tipo de recepção que ele gostaria de ter. Assim, você escolhe a forma como quer recepcionar, dependendo do ambiente que você está. Às vezes é numa igreja, no acampamento, não é só a escola. Você escolhe ali o jeito que você quer recepcionar as suas crianças. E um último exemplo é um vídeo que eu gosto muito, que é um professor que combinou umas dancinhas com cada aluno. E eles entrariam na sala, depois de fazer essa dancinha, o professor também corresponderia essa dancinha com eles. Veja que bacana que ficou, que top, top mesmo, essa recepção. Presta atenção aqui, veja como é que é e faça aí com as suas crianças. Qualquer dúvida, estou à disposição, deixe o seu comentário, dá o like aqui no vídeo e tamo junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho